Existem vários tipos de gorduras nos alimentos. Dependendo do ácido graxo, da cadeia de carbonos e hidrogênio, como esses carbonos e hidrogênios estão dispostos, a gordura pode ser do tipo saturada, que não tem nenhuma dupla ligação, monoinsaturada, que contém uma dupla ligação, ou poliinsaturada, que contém duas ou mais duplas ligações. E quando o ácido graxo é do tipo ômega 3, é o terceiro carbono a partir da extremidade, oposta à carboxila, que vai ter a primeira dupla ligação. E se o ácido graxo é do tipo ômega 6, é no carbono 6 que vamos ter a primeira dupla ligação. E se for ômega 9, a primeira dupla ligação vai estar no carbono 9. E esses tipos de ácidos graxos vão ter efeitos diferentes no nosso corpo. O nosso corpo utiliza muita gordura, de fato. Nosso cérebro tem muita gordura. Nós fabricamos hormônios sexuais a partir de gordura, fabricamos vitamina D na pele a partir de gordura. Agora, as proporções desses tipos de ácido graxo no nosso organismo influenciam o surgimento de doenças. Uma dieta muito rica em gorduras saturadas, sem as gorduras protetoras, principalmente monoinsaturada, que a gente tem no azeite, nas castanhas, nas sementes. E ômega 3, que está disponível principalmente nos peixes gordos, na linhaça, na chia, vai fazer com que as artérias fiquem mais endurecidas, vai criar um estado mais inflamatório. A mesma coisa quando a gente tem muito ômega 6 e pouca gordura ômega 3. Então, uma pessoa, por exemplo, que consome tudo com óleo de soja, olha só, a cada 51 mil miligramas de ômega 6, que é uma gordura inflamatória, você vai ter só 7, quase 7 miligramas de ômega 3. Então, é uma proporção muito diferente. Nós temos muito mais ômega 6 do que ômega 3 no óleo de soja. Isso significa que se você coloca óleo de soja no arroz, no feijão, na carne, em tudo que você come, o seu organismo provavelmente vai ficar mais inflamado. E um estudo publicado agora, em 2020, mostrou justamente isso, que dietas muito ricas em óleo de soja não só contribuem para a inflamação, mas também para a obesidade, para a diabetes e mesmo para condições neurológicas, como autismo, como doença de Alzheimer, ansiedade, depressão. O óleo de soja é o mais utilizado nas casas brasileiras, também nos restaurantes. Então, se você come muito fora, provavelmente você está consumindo uma alimentação com muito óleo de soja. Esse óleo de soja também é adicionado a alimentos do tipo fast food, a alimentos processados, empacotados, porque é um óleo muito barato, de fato. E a cada dia a gente vê mais pessoas com resistência à insulina, com diabetes, com fígado infiltrado de gordura, a famosa esteatose hepática. Agora, quando a gente vai diminuindo o óleo de soja, que é rico em ômega 6, e vai aumentando o ácido linoleico, que é o ômega 9, presente, por exemplo, no azeite, as pessoas, mesmo com as mesmas calorias, engordam menos, têm menos resistência à insulina, menor probabilidade de desenvolverem diabetes, e essas doenças todas neurológicas. E uma das questões interessantes desse estudo de 2020 é que eles demonstraram que a gordura do tipo ômega 6, de óleos como o óleo de soja, interferem no funcionamento de mais de 100 genes. Já outros óleos, mesmo o óleo de coco, que é gordura saturada, não produz mudanças significativas nesses genes, nem genes do cérebro associados com Alzheimer, com Parkinson. Por isso, é muito importante que você tenha na sua dieta gorduras monoinsaturadas, do abacate, das sementes, das castanhas, do azeite de oliva extra virgem, além de fontes de gordura ômega 3, presente em peixes como sardinha, arenque, salmão, atum, na semente de chia, nas sementes de linhaça e nas nozes. Para saber mais sobre alimentos funcionais, alimentos com capacidade anti-inflamatória, acesse o meu curso online, que está disponível no meu site, andreatorres.com.br barra cursos.